Aqui gente, a gente está no trecho final da primeira parte da obra, antes do engordamento. Lembrando que isso aqui muda, tá gente? Agora é primavera chegando, os coqueiros voltam a florescer e dar novas folhas, pé de castanha também, daqui uns dias está sendo restaurado. E aqui a gente tem o trabalho feito com a restinga, gente, olha. Que está ali, foi plantada. Com essa chuva vai ser muito bom, espero que essa chuva agora acabe com essas queimadas. Aqui a gente tem a Praça Dona Carmen, tá? Praça Dona Carmen. E hoje está 10 graus a menos que ontem, temperatura de ontem. 10 graus a menos, já faz uma diferença muito grande. Né? Pra quem tem problemas com asma, bronquite, essas coisas. Mas não está frio não, gente. Está sim, a sensação térmica é de mais de 21 graus. Lembrando também que o tempo, a previsão é de abrir. Na sexta-feira, o sol brilhar. Possibilidade de ventos nordestes pra você. Que é ir do kitesurf, né? Aqui, gente, ó. Ilha do Meio. É aqui, ó. Aqui é a Ilha dos Cabritos. Depois da Ilha do Meio, temos a Ilha do Gambá. E do outro lado, lá em cima, você vê naquele morro lá. À sua esquerda. O bairro Portinho. Né? Onde tem a famosa praia do Portinho. E é isso aí, galera. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Sejam bem-vindos a Piúma Espírito Santo Brasil. Piúma, cada dia mais bonita. Aguardando você chegar. É assim, galera, ó. Aqui a gente tá na altura do quiosco do Romildo. Tá? E aqui é o lugar onde a galera gosta de praticar um futebol e treinar, né? Ó, é aqui, ó. A galera, os nossos amigos que estão pra Portugal. Que estão pra Vitória trabalhando. Que estão em outras cidades também trabalhando. Mas se tem casa aqui, final de semana vem pra cá. Por quê? Porque tem na Ilha do Gambá lugar pra você praticar o futebol e areia. Futebol e você treinar. A galera das academias populares. E lembrando que, se Deus quiser, semana que vem, A gente vai começar a atender os inscritos que pediram casas pra alugar, contato de casas. E também pediram pousadas. Indicação de pousadas. A gente vai seguindo, trabalhando, né? Pra manter você atualizado todos os dias sobre as coisas boas de piúma. Lembrando que em breve começa o engordamento da praia também. Tá? Então você chega junto, galera. Chega junto porque piúma é bom demais. Inscreva-se no canal e deixe seu like. E é isso aí. O tempo continua nublado. Mas a expectativa de surf e kite surf nesse final de semana, gente. Nesse final de semana, hein? Sejam todos bem-vindos à cidade das conchas, com as suas praias de águas rasas e calmas. Areias monazíticas, ok? Piúma, uma cidade mais família. E só pra lembrar, Cine Hits Piúma, no Praia Shopping Piúma. O único shopping que abre o ano inteiro. Tá? O ano inteiro esse shopping funciona. Aqui, gente, como eu falei, A gente já tá aqui embaixo, pra cá do meio da praia. Olha, isso daqui, gente, é a calçada, tá? Não está danificada. A galera daqui a pouco vem pra limpar. Isso foi a maré, gente, olha. Pra isso que foi plantado essas mudas de restinga que em breve como essa aqui começa a puxar o galho pra cima. Daqui a pouco esse galho cai e sai outra muda. E tá assim, gente, ó. Crescendo devagar. É, amigo. Mais pra lá, vai. E é isso aí, galera. Lembrando que isso daqui foi a maré que trouxe, tá? Não tem nada danificado aqui na nossa praia, não. Maré de lua é assim mesmo, né? E quem viu a lua de ontem porque a gente não pôde ver aqui por conta das chuvas. Mas sejam todos bem-vindos a Piúma. Espírito Santo Brasil. A cidade das conchas. Uma cidade mais família. E aqui a gente vê a cor da água. Isso não é sujeira, gente. Não é água suja, tá? Vou dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. Essa coloração é derivado das areias negras. Areias monazíticas. Areias que ajudam a sua saúde. E olha que maravilha. Quem pode aproveita pra caminhar e curtir um pouco dessa praia maravilhosa. Piúma Espírito Santo Brasil. Sejam todos bem-vindos. A cidade das conchas. A cidade maravilhosa. E é isso aí, galera. Hoje, um dia bom, fresco, aqui na nossa cidade maravilhosa. Olha isso, gente. Ontem à noite, a maré foi até ali depois. de onde está aquela bicicleta ali. Bateu mesmo, tá? Bateu bastante a maré ontem. E a expectativa pro final de semana é kite surf. E aqui é assim. Quem curte, olha lá, ó. Nosso amigo ali pescando tranquilamente. Né? nosso Monte H tá ali limpinho. E é isso. Aqui você tem areias monazíticas, águas rasas e calmas. Essa praia é maravilhosa. Lembrando que é uma praia ideal para idosos, deficientes, crianças, quem não sabe nadar. Maré baixa, por exemplo, igual agora. Você pode caminhar à vontade, tranquilamente pela praia. Lembrando que temos fiscalização da polícia militar. Constantemente é uma cidade segura, uma cidade mais família. Lembrando que a nossa praia central, a parte que estava em erosão, foi restaurada. O calçadão foi restaurado na praia central. Aqui nós estamos no final da praia. Entre Castelinho e Show. Ali nós temos o clube do farol e aqui nós temos os quiosques. Nós estamos aqui um pouco antes do 44, sol e mar. enquanto isso, a galera continua feliz, agradecendo essa chuvinha de ontem que deu a noite. Espero que caia um pouco de chuva também na região de montanhas onde tem acontecido incêndios. Lembrando, galera, que tá assim, tá difícil. Tá difícil mesmo essa seca, esse período que passou, mais a primavera vindo aí. É a estação das chuvas, estação das flores, as cigarras já começaram a cantar e isso é um bom sinal. Sejam bem-vindos à nossa pequena Copacabana, Piuma, Espírito Santo, Brasil. E é isso aí, gente, ó, a restinga aos poucos vai produzindo novas mudas, esticando os galhos, criando raízes. Isso é um trabalho muito importante de conservação aqui em Piuma. Né? Aqui, gente, ó, pra quem não sabe, fica ali a Feira do Sol. Só funciona no verão. Certo? E aqui, a gente está num lugar muito bacana, na parte da praia central. Né? Só depois dessa calçada restaurada, daquela parte de erosão restaurada, é que a gente pode ver, na realidade, a extensão das obras da praia. Certo? e você pode ver que o trabalho também está sendo feito nas calçadas, né? Aí a gente não sabe se é particular, se é público, mas o importante é que Piuma está cada dia mais bonita, mais bonita, aguardando você, turista, que gosta de águas rasas e calmas. e para não esquecer, aqui nessa direção ali na praia de Maria Nenê, no bairro Balneário de Monte H, o ponte do surf e do kite surf e também da canoagem. E, com o mar é baixa, um excelente lugar para caminhar a qualquer hora do dia ou da noite. Piuma, uma cidade mais família, uma cidade mais tranquila. e lembrando, galera, que previsão para sexta-feira é de tempo bom, hein? A partir de sexta-feira e também previsão de vento nordeste para o kite surf, gente. Previsão de novembro do nordeste para o kite surf. Então, chega junto, você que é esportista, chega junto, não perca o seu fim de semana. Piuma, Espírito Santo, Brasil. Sejam todos bem-vindos. Naquele ponto, nessa direção, ponte do surf do kite surf e nessa direção, Ilha do Gambá, ponte das caminhadas, um lugar aconchegante. Agora, com a primavera chegando, esse cinza da vegetação vai sumir e vai voltar o verde, que é a sua cor original. O inverno, esse ano, foi um pouco pesado, né, em questão de chuvas, seco demais, aliás, né, mas a gente espera chuvas agora na primavera e espera você também. Piuma, Espírito Santo, Brasil. Tchau, 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 E aí